Salve rapaziada, sem me avisar mais uma gameplay de Final Fantasy V Vamos continuar aqui a pirâmide Mesmo se me derrotar, meu irmão na torre Tá desossando com a minha cara que o bicho só deu um DXP Grupo poininho se ativo Monstruo no baú No, 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 no! Você já está se perguntando Ah, por que você não deixa um personagem morrer Nem nada do tipo Cara, quando um personagem morre Já é um atraso do caramba Porque você tem que conseguir Aquela quantidade de XP Que ele perdeu Ou seja, é uma verdadeira chatice 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 Tá vendo? Debaixo não tinha nada Falgor Falgor Cara, quase virou uma batalha de contra-ataque E aí Tchau, tchau. 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 Ah, por que você explora tudo das masmurras? Cara, eu sou um jogador de Final Fantasy. Não só em Final Fantasy, qualquer jogo que eu pegar, eu gosto de explorar tudo. Tira o exemplo de Sgoni. É claro que eu tenho 10 gols no canal. Tchau. 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 . 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 Achei que aquelas tias ondas da igreja aí. Coisa do capeta. Eu lembro a minha tia. A minha tia que era bem... Que era uma pessoa bem coisa do mesmo da igreja, sabe? Aí é... Qualquer coisa que aparecesse meia-meia-meia, meu filho. Ah, só falta enlouquecer, velho. Nada a ver do caramba, meu. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Até a ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que vou ter que dar uma volta daquelas pequenas farmadas. Eu vou ter que dar uma volta daquelas pequenas, mas eu vou ter que dar uma volta daquelas pequenas. Tchau, tchau. 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 Obtido, primeira placa. O que foi aquilo? Tchau, tchau. Perceberam? A península vai afundar. Olha quem era a península. Eu estarei esperando vocês na montanha do norte. Olha o navio voador sendo arrastado nesta direção. Cara, aí vai dizer que o barra multa não é muito da hora, velho. O cara trouxe ainda o navio voador pra gente. De Final Fantasy assim, os meus summons favoritos são Shiva, que é muito da hora, o Titã também. Na verdade eu gosto de todos, né? Eu gosto também do Zalera. É, o Corrumpido, alguma coisa assim, que o bicho é um capeta com a mulher do lado no ombro. Beleza, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Então nos vemos na próxima. Essa foi a primeira placa. Valeu aí. Tchau, tchau, galera. Falou!